Um motorista, eu diria, tem cara de pau, ele bateu, ele abasteceu em um poço de combustíveis lá na Zona Leste, olha o que ele fez, gente, foi sábado, olha a notinha aí, olha a nota falsa aí, ele passou uma nota de 100, uma cédula falsa de 100 reais nesse poço de combustíveis. Para a polícia militar, o frentista relatou que depois que o homem deixou o posto, após abastecer com essa cédula falsa, um Hyundai com placas de São Paulo, ele foi primeiro, né, conferiu a nota e aí percebeu que era falsa. Até aí tudo bem, é muito comum, só que o motorista, gente, ele voltou do estabelecimento no início da noite de ontem, retornou no mesmo poço de combustível e pediu para abastecer com mais 100 reais e ele, de novo, conseguiu pagar com uma cédula falsa. A polícia militar foi acionada, né, foi até o posto de combustível, só que o motorista conseguiu fugir e não foi pego. A polícia fez rastreamento, mas infelizmente não temos aí, né, não tivemos êxito nessa operação, mas mora, vamos pegar porque ele está mansinho, né, as cédulas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil. Se ele passou uma, duas, deve ter mais, né, deve estar passando e no começo, então, nota de 100, ó, é bom pegar aquela canetinha e verificar antes, né, para não ficar no prejuízo.